A Biblioteca da Escola Básica Professor Galopim de Carvalho, em que é a Luz, foi inaugurada em 2001 e integrou a rede de bibliotecas escolares no ano seguinte. Em todo o agrupamento é conhecida como o CRE, Centro de Recursos Educativos. Desde o início, para além da criação de leitores, a ação desta biblioteca se tem centrado em dois campos fundamentais para a inclusão de todos os alunos. O desenvolvimento da literacia da informação em articulação com os professores e a promoção da cidadania através do projeto dos alunos monitores. Realizámos um pequeno filme, que foi o concurso. Eles escolhem um livro, leem a obra e depois fazem uma pequena atividade. No final do ano é feito um balanço da turma que mais leu e do leitor que mais leu também. Tiveram que criar uma lenda-lenda para uma letra do abcidário e depois ilustrar. E todo esse trabalho acabou de ser apresentado no site do mercado de livros. Nos deslocávamos às salas e em que liamos uma obra à nossa escolha, portanto um contozinho pequenino, e os alunos geralmente gostavam bastante. É agora que nascem os leitores. E isso tudo é importante, os vídeos, o vir à biblioteca, o fazer a partir do livro um trabalho de expressão. Construir, planificar unidades temáticas dos nossos conteúdos programáticos e depois provar que se podia aplicar a uma ferramenta como o iPad. As próprias aulas foram dadas em parceria com a equipa do CRE. Foi produzido um recurso digital que foi publicado no blog. Realmente foram aulas muito motivadoras para eles e para mim. Eu ajudo os alunos a encontrar os livros, a utilizar os recursos, a mexer nos computadores, a fazermos os trabalhos. Costumo ajudar os monitores mais novos que vêm para cá para o primeiro ano. Aprendemos a ser responsáveis e ajudamos as outras pessoas. Recebemos alunos e ajudá-los a ir para o seu sítio. Os monitores têm essa função de ajudar. Mantenham o fascinamento na biblioteca. A professora Fátima não consegue tratar, porque senão não é a nossa ajuda. Isso me queixou muito do CRE, mesmo quando eu estava no primeiro ciclo. Fazendo a média por cinco dias, entraram no CRE, mais ou menos, por dia, 238 alunos. O meu papel aqui na equipa é trabalhar a imagem e a informação na escola de uma série de atividades que existem aqui. Com o alargamento do agrupamento a um cada vez maior número de escolas, também o serviço de biblioteca tem exigido novas soluções. Acho-vos muito úteis, em particular na minha disciplina, que é a história. Permitem que os alunos iniciem a investigação em uma determinada área. Já viemos aqui à biblioteca fazer pesquisa nos computadores. O Windows, escrever textos, fazer desenhos. Muitos dos relatórios têm excelente, mas graças àquele trabalho que é feito previamente no CRE. Consegue apresentar não só um espaço agradável para os alunos, mas também um espaço com atividades, para eles poderem estar entretidos, poderem estar a trabalhar e sempre com apoio. Incentivam a leitura através de uma série de táticas e astúcias e formas diferentes e que prestam-se a apanharmos perfis diferentes. Uma turma pode aderir mais a uma coisa, outra a outra, mas é sempre possível estar em articulação com o CRE. É um polo muito ativo, é um coração pulsante da escola e é bom porque há uma cultura mesmo de colaboração. Para mim o CRE é o sítio da escola que eu mais gosto. Gosto de estar aqui com os miúdos. Gosto do ambiente, o ambiente e sei que os alunos, é o espaço da escola que os mais procuram. Põe-nos num saco com etiqueta, com o nome, depois levamos para casa e depois fazemos um desenho com um microdata e depois vamos ao céu e depois montamos no armário. E aí